Olá pessoal, eu resolvi fazer alguns tutoriais voltados para a criação de exercícios e material digital, para dar uma força para os professores que às vezes não tem conhecimento dos softwares que fazem isso. O primeiro que eu vou focar é um software chamado QuizFaber. Por que não uso o Google Docs para fazer ou por que não uso Hot Potatoes? Porque esse QuizFaber, além de produzir o texto em HTML que pode ser lido em qualquer aparelho, inclusive fone, tablet, é o único nessas condições que eu conheço que permite carregar um arquivo MP3. Por que não fazer num aplicativo que gera, que existem alguns, que geram um documento SWF, um arquivo flash. Por que tem muitos softwares, muitos tablets e Androids não leem arquivos flash. Então isso já prejudica um pouco. Mas a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar depois nos outros aplicativos que fazem isso também. Que são gratuitos também, que eu estou focando mais na parte gratuita. Então, o que que faz esse, o que que eu montei? Eu montei para a demonstração, eu vou primeiro mostrar o que que ele faz, para depois desconstruir, fazendo o caminho inverso. Então, assim, todo mundo já deve ter jogado o Song Pop no Facebook. Dá para fazer tipo o Song Pop, tá? Pode fazer com qualquer coisa. Ah, esse, esse rugi, esse grita de que animal, ou esse poema de que autor, né? Aí depende da área do professor, ele pode explorar essas possibilidades. Então, eu montei o seguinte, a pessoa vem aqui, vai ter um áudio, né? Ela vai clicar e vai dizer assim, essa voz pertence a Urânia, Netúnia, Venusa e Plutânia, tá? Clicando, vai tocar o som e ela vai responder, ah, é de Plutânia. A pessoa tem que dar o OK em cada resposta, tá? Aqui, como eu já tinha dado a resposta no segundo, já apareceu o resultado aqui, ó. Ele dá as opções, as fotos, o que tá correto, o que tá errado, tá? Aqui a pergunta 2, eu coloquei uma foto, podia colocar um vídeo, podia colocar outro áudio, certo? Pode fazer variado. Pergunta 2, essa foto é de Netúnia, Plutânia e Venusa. Isso aqui é um erro que eu cometi, depois vou fazer certinho para o pessoal ver, tá? Bom, o objetivo é ter esse resultado aqui, ok? Então, eu vou pausar para abrir o programa. Ok, esse aqui é o Chris Faber, o programa que faz, o software que faz essas questões. Eu posso ter questão de múltiplas, de múltipla resposta, né? Verdadeira ou falsa. Aí, a questão do usuário trabalhar, né? Olhar, explorar um pouco o aplicativo. Então, o que que eu faço? O título do meu questionário. Então, eu vou chamar Vozes do Brasil. Aqui eu vou colocar a primeira pergunta. Primeira pergunta. De quem é essa voz? Que alguém mais velho lembra do Silvio Santos, né? Ele fazia esse programa. Qual é a música? Tralalala. Então, eu tenho aqui a questão e eu quero colocar o quê? Eu quero colocar o áudio. Aqui é que tá o caminho das pedras. Porque quando eu clico em propriedades, ele pergunta qual é o tipo de documento, qual é o tipo de arquivo, né? Então, eu vou pedir som. Só que quando eu dou escolha, do que choose, 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 tá? Ele vai me dizer o quê? Que não tem nenhum item. Lembre que quando a gente trabalha com HTML, é bom deixar tudo salvinho o telefone. Parei para atender o telefone. Bom, vocês estão vendo aqui que ele só abre arquivos MIDI, os finados arquivos MIDI e os arquivos WAV, que são arquivos de som do Windows. Então, e aqui ele diz assim, na pasta onde tá salvo, que a gente sempre tem que deixar tudo salvo na pasta, as imagens, os vídeos, né? Os sons. Então, eu tenho aqui. Nenhum corresponde à pesquisa. Não, mas eu tenho um salvo lá MP3. Como ele não vai mostrar, eu vou escrever áudio.mp3. E ele vai me abrir o arquivo. Mesmo não permitindo arquivos MP3, se eu colocar o arquivo, colocar aqui o caminho direto, com a extensão, ele vai aceitar. Então, ok. Eu vou... Ele pergunta se eu quero à esquerda, à direita. Eu vou pedir aqui o avançado. No tipo, eu vou pedir link. Ou seja, ele vai criar um link para o arquivo. Ele não vai incorporar o arquivo. Depois eu mostro por que que tem que ser assim, tá? Não pode ser importado nem embebido no arquivo. Dou um ok, ok, ok. Então, tá aqui, já aparecendo o símbolozinho do som. Vou botar aqui. Vou botar assim, clique, o ícone das notas para ouvir. Tá? Então, a resposta 1 é Plutânea. Aqui eu marco qual a correta. Netúnia. Venúzia. E o correto, Urânia. Ok. Vou pedir a segunda questão. De quem é essa foto? Propriedades. Inserir. Imagem. Escolha. Tá aqui a foto, ó. Os arquivos JPEG e ele abre. Ok. Ok. E as respostas. Vou botar as mesmas coisas. Netúnia. Urânia. Vou marcar Urânia. Venúzia. E Saturnia. Ok. Terminei aqui. Vou fazer só duas questões. Vou pedir para ele gerar o quiz. Make HTML quiz. Vou escolher a pasta. Vou deixar na pasta lá que tá o meu... Já reclamaram dizendo que é uma bagaça. Eu sei que é uma bagaça aqui o meu... Minha área de trabalho. Mas eu só sei trabalhar assim na confusão. Chamei de qual é a música. Vou pedir salvar. Ele vai perguntar qual é a linguagem. E aqui eu vou pedir português. É... Que ele abre o quiz após ser criado. Ok. Pronto. Ele criou ali ó. Ch... Ok. Ele vai abrir agora o meu... Browser. Esperar um pouquinho. Tá lá. Aqui. Tá aqui o meu... O meu joguinho. Por... Tem um detalhe. Só funciona no Internet Explorer e no Mozilla. Não funciona no Chrome. Por incrível que pareça. É uma droga, mas não funciona no Chrome. Cliquei aqui. Ok. Dou ok pra eles verem que já tem uma resposta selecionada. Ok. Ele vai me dizer que eu respondi todas as perguntas. E vai me dar a resposta, o resultado do quiz. Certinho. É facinho. É um negócio de ir mexendo pra aprender. Ok. Eu vou começar a trabalhar depois com um novo aplicativo. Que se chama... Não me lembra agora. Pra ensinar a fazer umas aplicações de texto com vídeo, etc. Pra fazer tutorial. Ok. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.